O Paraná terá recorde de representantes na Paraolimpíada de Paris, 28 atletas e técnicos. Quem tem os detalhes é o repórter Guilherme Pinheiro, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Isá, e a todos que nos acompanham no Paraná em Pauta de hoje. Com o fim das Olimpíadas de Paris, os olhos dos entusiastas do esporte se voltam agora para os Jogos Paralímpicos, que vão acontecer entre os dias 26 de agosto e 8 de setembro na capital francesa. E o Paraná terá um número recorde de representantes nesta Paralimpíada. Ao todo, 28 pessoas vão representar o Estado, entre atletas e técnicos, superando a delegação paranaense, formada por 25 representantes em Tóquio 2020 e os 18 participantes da Rio 2016. Entre os membros da delegação do Paraná, 20 são bolsistas do programa Geração Olímpica e Paralímpica, com patrocínio da Copel, dos quais 12 também são apoiados pelo Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte do Paraná, o ProSport. A lista completa dos atletas e técnicos paranaenses que defenderão a bandeira brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris está disponível na matéria completa no site da Agência Estadual de Notícias. Boa noite e até a próxima!